Provérbios capítulo 2, versículo 10 Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma Palavra de sabedoria As bênçãos da sabedoria Querido, amada irmã Eu quero, nesses minutos de sabedoria de hoje, falar sobre o quão nós somos abençoados como nós somos abençoados quando nós buscamos a sabedoria divina aqui nesta terra A palavra de Deus nos ensina a nós buscarmos a sabedoria Você que está me ouvindo aí Você sabe que você precisa dela Você sabe que você é limitado Você sabe que você se atrapalha Você sabe que você não pode ir pelas inclinações dos seus sentimentos Você sabe que para tomar uma decisão Se você tomar sozinho Se você for Pelo que você está sentindo Você vai quebrar a cara Não sabe disso? Ei mãe, você sabe Se você quiser criar os seus filhos do seu jeito Fazendo do jeito que você pensa que deve fazer Você vai se frustrar E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus Nós entendemos Que nós precisamos Da sabedoria divina A Bíblia diz que quem dá sabedoria a ele Que da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento No capítulo 2 de Provérbios A palavra de Deus me fala sobre A busca dessa sabedoria E fala também sobre as bênçãos Primeiramente ela fala sobre a busca Ela diz assim Ele, o capítulo diz assim A palavra de Deus nos fala Que se você der ouvidos à sabedoria E inclinar o seu coração ao entendimento A palavra de Deus está me dizendo que Nós devemos ter esse coração inclinado Clarissa, como eu tenho o meu coração inclinado Para a sabedoria É você estar atento A todas as formas de aprender O que precisa ser aprendido E praticar Vamos usar um exemplo É você deixar o seu coração aberto E estar ligado em tudo o que acontece Está passando por um problema Fique com o coração aberto e atento Para receber aprendizado daquilo É uma luta sem tamanho Eu não consigo ver que eu consigo aprender alguma coisa aqui Deus permite Momentos no deserto Para ensinar-nos coisas preciosíssimas Porque Deus permitiu aquele povo passar 40 anos peregrinando no deserto Quando eles poderiam percorrer o percurso por 40 dias, por exemplo Porque Deus precisava de 40 anos para ensinar aquele povo seu Deus precisava tratar Aquele povo estava muito enrolado com a idolatria do Egito Aquele povo estava muito mal acostumado Aquele povo estava cheio de hábitos perversos E para que aquele povo chegasse na terra prometida Deus disse assim Olha, é 40 anos São 40 anos Para que dê tempo De eu tratar meu povo Quem ali estava pelo Espírito Conseguia enxergar Que ali havia muito aprendizado do céu Se você, amado Se você, amada Tem esse coração inclinado Para a sabedoria Você vai ficar assim Prestando atenção Recebeu uma má notícia Uma má notícia Chegou para o telefone Ou bateu na porta da sua casa Opa, o que é que eu posso aprender com isso? Alguém te fez mal? Ao invés de você botar a mão na cabeça E dizer Meu Deus do céu Acabou minha vida Diga assim O que eu posso aprender com isso? Outra coisa Fulano errou Pecou Adulterou Se prostituiu Está afundado nas drogas O que eu posso aprender com isso? Para não praticar na minha vida? O que eu posso aprender com o erro dos outros? Para que eu não cometa os mesmos erros? Uma pessoa desatenta Não consegue ser sábia Vai olhar para os erros dos outros Vai dizer assim Meu Deus Acabou para ele Liga para fulano Para contar Tu está sabendo Aí liga para ciclano Tu soubesse que contou isso Perdendo tempo Deus está dizendo assim Incline o seu coração Para a sabedoria Para aprender Com as vitórias dos outros Com os erros dos outros Com seus próprios problemas Com as coisas que acontecem na vida Com a poderosa palavra de Deus Esse é o coração Inclinado ao entendimento Que fala o versículo 2 Do capítulo 2 de Provérbios E aí a palavra de Deus Me fala também Sobre as bênçãos da sabedoria Agora no versículo de número 10 Do capítulo 2 A Bíblia diz que a sabedoria Entrará no nosso coração E o conhecimento Será agradável A sua alma O discernimento Olha o que tem aqui Através da sabedoria Proteção O discernimento O guardará E o entendimento O protegerá Vamos trazer para a vida Prática Deixa eu ler mais o 12 aqui A sabedoria O livrará Continua falando de livramento O livrará Do caminho do mal E do homem Que diz Coisas Perversas Você sabe o que é isso? É você Está tão Cheio de sabedoria É você Ter tanto a mente de Cristo Ou a mente tão parecida com Cristo Que você Foge Foge Das veredas Tortas Dos caminhos Perversos A Bíblia está dizendo assim Olha O discernimento Vai te proteger A sabedoria vai te proteger Porque você vai correr Do caminho mal Você vai perceber de longe Feito José Quando a mulher de Potivar Chegou e disse Vem cá Meu filho A mulher era bonita A mulher era cheirosa A mulher era bem tratada José era um jovem Cheio de saúde e energia Sabe o que José fez? José correu Porque ele estava Revestido de sabedoria E a sabedoria Protege A sabedoria não faz você Igual um patinho Cair feito um tolo Achar que você é forte Que você pode estar conversando Que você pode estar trocando Mensagem de dinheiro WhatsApp Que você pode ficar ali Um tempo Dois tempos Três tempos E que tudo vai dar certo Não A sabedoria faz você correr Dos caminhos maus É só um exemplo Mas em tudo De se envolver com coisas Desagradáveis Seja no seu ambiente de trabalho Ou onde você for A sabedoria faz você ficar calado Quantas vezes nós já nos atrapalhamos Com coisas que nós dissemos Se você disser que nunca Depois eu preciso conversar com você Que você precisa me dar umas dicas Porque eu já me atrapalhei Com coisa que eu falei Que eu não consegui explicar direito Que eu Que eu Me expressei mal E fui muito mal interpretada Me atrapalhei Se eu tivesse um pouco mais De sabedoria Essa sabedoria me protegeria Me guardaria E eu teria ficado calada Aí porque eu não fiquei calada Eu falei Eu me atrapalhei Então veja como a sabedoria Ela nos reveste Nos protege E nos livra É bênção amada E por isso eu preciso buscá-la Estar com o coração inclinado Atento Para aprender tudo Não ficar disperso Ao aprendizado E por isso eu preciso buscar Também na presença de Deus A Bíblia diz Se algum de vós Tiver falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Ele dá Liberalmente Ele dá Generosamente Sem pirangagem Deus ele dá Porque ele tem Muita para dar Sabedoria Traz bênçãos Olha o que diz O versículo de número 16 Se você puder Acompanha comigo Provérbios 2 16 agora A sabedoria Também O livrará Da mulher Adúltera Da estranha Que lisonjeia Com palavras O tolo Se abestalha E cai Ei tolo Te livra Da tua tolice Em nome de Jesus Versículo 18 Tá na Bíblia Irmã tá Mulher Adúltera Que fica Soltando gracinha Com palavras Versículo 18 Porque a casa dela Se inclina Para a morte As suas veredas Conduzem para o mundo Dos mortos Ou seja Essa mulher Estranha Adúltera A Bíblia está fazendo A comparação aqui Sobre Como nós necessitamos De sabedoria Para lidar Com isso A casa dela Se inclina Para a morte Olha que forte Todos que se dirigem A essa mulher Não voltarão As suas veredas Conduzem para o mundo Dos mortos Meimão Isso é desgraça Isso é desgraça Para a tua vida É mundo dos mortes É vereda Da morte Você vai Você não volta A Bíblia está dizendo Aí o sábio Ele olha Para essa palavra E diz Eu não quero Nem sentir O cheiro Dessa morte Oh glória Oh glória a Deus Versículo 20 Tendo a sabedoria Você andará Pelo caminho Dos homens Dos homens Dos homens de bem E guardará A vereda Dos justos Sabedoria Quem tem sabedoria Olha para os homens De bem Admira os homens De bem Olha assim Para aquele homem De bem Um homem que dá Exemplo E diz assim Olha que bênção Que família feliz Que família estruturada Eu quero Ser igual a ele Olha ela Eu quero ser igual a ela Lá no Na festa de 40 anos De casados Do meu pai Pastor Francisco Tessi Da minha mãe Irmã Sandra Tessi Pastor Júnior Meu esposo Deu uma palavra E ele estava falando Exatamente sobre isso Sobre A facilidade Que os homens Têm hoje em dia De falar Sobre as suas Muitas mulheres Tá numa roda De amigos E parece que é um troféu Ah eu tenho 3 E tu Eu tenho 4 Eu tenho 30 Né Eu queria ter 50 Nossa é muito macho Né A Bíblia está me mostrando Que troféu É a sua esposa É você fazer 40 anos De casados É você fazer 50 anos De casado É você mostrar Que você pode conquistá-la Dia após dia E isso é troféu Porque ter 20 30 mulheres É muito fácil Olhar pra estes homens Que exibem seus troféus Aqui na terra E admirar estes homens É muito fácil Admire pessoas de bem Olha que coisa linda Você andará Você que tem sabedoria Andará pelo caminho Dos homens de bem Ou seja Olha ele é um homem de bem Vou andar no caminho dele Olha ela é uma mulher de bem Vou me inspirar nela Vou andar pelo caminho Que ela anda Eu quero ter uma família Estruturada como a dela Ela é a minha inspiração Porque ela serve a Jesus E serve com verdade Não de capa Não de máscara Ela serve de verdade Sabedoria Olha as bênçãos Da sabedoria Porque o Senhor Dá a sabedoria Da sua boca Vem o conhecimento E o entendimento Que Deus te abençoe Querida Que Deus te ajude Minha amada Que busquemos Essa sabedoria Tenhamos o nosso coração Inclinado Para obedecer Meditamos hoje Em Provérbios Capítulo 2 E que possamos gozar Das bênçãos Das grandes bênçãos Da sabedoria Em nome de Jesus Amém Amém